Eu estou no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesse visual maravilhoso, mas não estou aqui para falar de turismo. Foi inaugurado o Centro Aberto de Mídia, que vai receber jornalistas do Brasil e do mundo, que vão cobrir a Copa das Confederações, aqui na Cidade Maravilhosa. Mas antes disso, eu como jornalista, tenho que fazer o meu credenciamento. Vamos lá comigo? O credenciamento é de mídia, então? É aqui mesmo. Aqui mesmo. Qual o seu nome? Isabela. Isabela. Azedir. Qual é a empresa? Empresa Brasil de Comunicação, o IBC. Bem-vinda. Obrigada. Agora, só colocar a credencial, dar uma ajeitadinha e estamos prontos para começar. Vamos comigo? Olha só, aqui nesse piso, a gente já encontra o salão de convivência, onde tem lanche, cafezinho, água, tem a televisão para o jornalista assistir o jogo. E aqui mais na frente, olha só, mesas coletivas de trabalho, onde ele pode fazer uma reunião. Também tem salas fechadas ali, para uma reunião mais reservada. No fundo, mesas individuais de trabalho e mais lá no fundo, onde o jornalista de televisão pode fazer a geração de imagens. Agora a gente vai conhecer o piso inferior, o subsolo. Vamos? Aqui no piso inferior, o jornalista pode trabalhar com acesso à internet. Olha só, computadores livres, de livre acesso, só por revezamento. Aqui as impressoras, onde ele pode imprimir sua reportagem. E nessas baias, ele tem acesso à internet por meio de banda larga, pode conectar seu laptop. Tem também internet sem fio e os equipamentos eletrônicos podem ser conectados aqui na tomada. Baias como essa, nós temos quase 70, onde os jornalistas podem trabalhar. A gente vai conversar agora com a Ana Cristina Cunha, que é assessora de comunicação e também coordenadora aqui do Centro de Mídia. Ana Cristina, por que foi criado esse Centro de Mídia? Qual era a intenção e de onde vocês tiraram essa ideia? Bom, a gente esteve participando do programa de observadores nos Jogos Olímpicos de Londres. Então, foi uma experiência muito interessante. A gente observou que lá, a cidade, em parceria com o governo britânico, montaram um centro similar a esse, com todas as funcionalidades para facilitar o dia a dia de produção e de cobertura jornalística. É um centro aberto, ou seja, não só para credenciados, que vão cobrir oficialmente o evento, mas também para mídia não credenciada. Então, surgiu daí. E agora a gente vai conhecer o último ponto do centro, que são as cabines de áudio, onde os jornalistas de rádio podem gravar suas matérias. Vamos lá? Aqui a gente encontra as cabines de áudio com isolamento acústico, onde os jornalistas podem gravar as suas entrevistas. É isso aí, nosso tour pelo Centro Aberto de Mídia acabou. Os jornalistas podem acessar o espaço até o dia 2 de julho. E agora a gente encontra as cabines de áudio com isolamento acústico.